Agora, queria que você explicasse um pouco, já falando do seu mestrado, o que é chamado de caso Aline. Esse é outro também que dá para começar a genealogia por vários caminhos. Eu, inclusive, dei uma palestra sobre nerds no encontro de psicanalistas esses tempos. E eu fui buscar o pânico moral em torno desses universos fantásticos, lá naquela preocupação ainda nos anos 30, 40, com quadrinhos e aquelas coisas de classificação indicativa que surgiram nas capas dos quadrinhos daquela época, e que isso vai migrando de mídia. Então, sai do quadrinho, vai para a televisão, cinema, e aí nos anos 80, essa preocupação de que isso vai corromper as mentes da juventude, que vai distorcer noções de realidade, de fantasia, que isso tem vínculos obscuros com forças satânicas. Isso chega nos anos 80, tem algum caso que é desse livro aqui, que você mostrou, que é o menino dos Estados Unidos que se suicida, e a mãe, que é bem daquela coisa wasp americana, não consegue ter uma leitura de suicídio que não seja uma influência maligna, e identifica no RPG a causa do suicídio do filho, e cria essa corrente do Bad, Bothers About Dungeons and Dragons, que tenta provar por A mais B que RPG é uma coisa que faz mal, que é satânico, que induz a violência, isso depois chega nos jogos eletrônicos, a gente tinha vivido no final dos anos 90 um pânico moral aqui no Brasil, porque teve aquele caso do moço que entrou no cinema atirando, que jogava que era do Kenuki, então tinha um certo repertório, é, o Doom, era um jogo desse. Então é, a gente tinha tido essa experiência no Brasil, e o Brasil tem repertórios próprios para falar sobre satânico. Pode pensar, por exemplo, que no Brasil havia toda uma história de criminalização das religiões de matriz africana, que é uma coisa que é diferente do cenário norte-americano. Então, quer dizer, até o começo do século XX, durante o começo do século XX, ainda terreiros tinham que ter a posição da polícia para funcionar. Você tem toda uma série de dispositivos nos nossos códigos penais, criminalizando, do charlaterismo, curanderismo, que se voltava para essas religiões, que eram demonizadas, embora também acessadas pelas classes dominantes, que é uma coisa sempre muito ambígua, elas eram também demonizadas. E isso, então a coisa de uma criminalização de certas formas, outras de relação sobrenatural, estão presentes ali. É isso, né? Então a gente teve essa experiência brasileira de ter crimes associados com o RPG, 20 anos depois do que aconteceu nos Estados Unidos. Tinha tido o assassinato de duas garotas em Teresópolis em 2000, duas ou três? Duas. Duas garotas. É, que não tinha tido muita repercussão, mas criou um referencial. até porque tem uma relação meio umbilical entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, algumas regiões. E aí em 2001, em Ouro Preto, que é uma cidade que tem toda uma mística, né, tem toda uma série também de repertórios narrativos sobre casos estranhos. Quer dizer, Se o assassinato tivesse acontecido em Varginha, talvez se o narrativo tivesse sido diferente. Mas Ouro Preto é uma cidade que tem aquele barroco, tem toda uma arquitetura simbólica em que as pessoas vivem, Ouro Preto que não vale, uma cidade sombria, tem uma tensão que é muito complicada lá entre os chamados moradores e os universitários, porque tem uma tensão que é de segregação urbano-espacial, porque os prédios que são no centro, que estão melhor localizados, são tombados, pertencem à universidade e ocupados por estudantes que têm uma habitação rotativa ali e que, sabe, têm a vida de república. E aí, num lugar, num ambiente de profundo conservadorismo católico, tem essa coisa da vida estudantil, da juventude efervescente, fazendo outras festas, com muita bebida, com droga. A festa do 12 de outubro, que é a clássica festa estudantil de subvenção, que é um pouco como o 11 de agosto aqui para a Faculdade de Direito em São Paulo. Então, de muita permissividade, pensando numa moral católica, mas também naquelas. Então, porque certos padrões sociais do lado de Minas Gerais também são... Quer dizer, quem habitam as repúblicas mais antigas são estudantes dos cursos mais tradicionais, mais valorizados, engenharia, não sei o quê, que também pertencem à famílias de maior estado socioeconômico. Só que, assim, Ouro Preto era um bairro de pólvora e estourou nesse caso. Então, tem muitas tensões sociais ali envolvendo... E aí, o que aconteceu? Na madrugada do dia 13 para o dia 14 de outubro... De 2001. De 2001. A Aline, que foi a moça que foi assassinada, estava em companhia de uma prima e de uma amiga, numa festa. Elas tinham ido para Ouro Preto, vindas do Espírito Santo, um pouco de improviso, sem dinheiro, esperando contar com a boa vontade das pessoas que elas iam encontrar, o que de fato aconteceu. Elas estavam nessa festa, elas se separaram, e a Aline não voltou para a república onde elas estavam hospedadas, e foi encontrada na manhã do dia seguinte pelo zelador da igreja. Meio jardineiro, né? E a igreja tinha sofrido vandalismos. Em dias anteriores. É, então, quando ele achou... Ele conta isso no depoimento na delegacia, ele conta isso na Prado para a promotoria, ele contou isso no julgamento. Ele não mudou a história dele. Ele achou que tinham entrado dentro da igreja, arrancado uma imagem de Jesus do altar e jogado ali. Porque ninguém espera encontrar um cadáver por aí, né? E já tinha causa de vandalismo, né? Isso. E aí, quando ele viu a moça caída ali com os braços abertos, a primeira imagem que ele viu foi Jesus, né? Caída ali. A estátua de Jesus. E quando ele viu que, não, era uma jovem, tinha recém-feita 18 anos, a leitura dele já estava impregnada. Tá. Para menos essa é a minha interpretação, um pouco, do caso. Então, ele viu ali uma crucificação. E aí, o delegado também viu. E aí, o delegado, pelo que você conta, o delegado, em determinado momento, ele... Assim, as primeiras informações que apareceram não tinha nada envolvendo RPG, não tinha nada envolvendo... Era um caso de um assassinato que depois foi... Mas foi rápido, né? Porque aí, quem que é essa moça? Foram lá identificar, porque correu a notícia pela cidade. Talvez eu comente algumas imprecisões, porque realmente faz um tempo já que eu terminei essa pesquisa. Mas, enfim, a prima e um dos meninos da república foram lá identificar o corpo. E aí, o delegado já estava... Pressionando para encontrar um suspeito logo, né? Para poder fazer o relatório dele e tal. E aí, a morte tinha sido muito violenta. Ela tomou 17 facadas, né? E, no final, a morte dela foi esgojamento, né? A garganta dela foi cortada, porque ela tentou fugir do assassino. Não conseguiu, né? Não conseguiu chegar no portão do cemitério a tempo. Ela estava perto do portão do cemitério. Mas, até acho eu, assim, lendo a descrição do lado do DML e tal, de que tem... Enfim, tem descrição de que ela foi trazida um pouco para trás, da onde tinha sido o golpe fatal. Então, acho eu que é bem provável que o braço dela estivesse aberto por causa disso, porque quem matou, quando foi puxar, puxou por aqui e largou ela assim. Mas isso não importa muito, né? Não importou muito para o caso. E aí você vê, ah, foram acusados os estudantes de Ouro Preto, mas não foram quaisquer estudantes. Não foram os estudantes das repúblicas mais antigas, dos cursos mais tradicionais. Lá em Ouro Preto tem uma distinção entre o que eles chamam de repúblicas federais, que são as dos prédios tombados, pertencentes à universidade, tem uma tradição de décadas, de moradores, eles têm esses murais, onde fica a foto de todo mundo que se formou, que morou lá. E as tais das repúblicas particulares, que são normalmente de estudantes dos cursos mais modestos, no caso dos acusados, eram artes cênicas, música, que normalmente vêm de famílias também menos ricas e tal. E ele é uma posição de maior vulnerabilidade, com menos redes de apoio. Porque, por exemplo, se questionou muito na época, a defesa questionou muito que não tinha tido um interrogatório consistente das pessoas da república na festa onde as meninas estavam, que era de uma dessas repúblicas tradicionais. Chamada Necrotério. É, que aliás chamava Necrotério, mas até aí, enfim, os nomes das repúblicas lá são muito jocosos. É que se você pensa que eles foram denunciados porque jogavam RPG, ou porque tinham o pôster do filme Corpo, do Bradombi... E, aliás, o nome da república que os meninos moravam se chamava Sumata, porque eles eram da música. Era uma república que não tinha muito tempo de existência. E aí, assim, pela sua descrição, que chamava muita atenção é isso. Quer dizer, eles foram atrás dos moradores da república que elas ficaram, que elas chegaram na cidade meio sem dinheiro, pediram isso. Elas foram hospedadas lá e passaram alguns dias lá, né? Passaram um dia, dois, três dias, não foi o mesmo dia. Foi, é. E aí elas foram... Porque a festa dura alguns dias, é uma espécie de carnaval fora de época, né? E aí, passaram alguns dias, ela foi morta e é isso. Eles investigaram os moradores da república que elas estavam, mas não investigaram os moradores da festa que elas estavam há momentos antes. E alguns relatos... Bom, é lógico, nunca quando tem um caso desses, tem um monte de gente que acha que viu muita coisa, mas teve relatos de gente que testemunhou, viu uma pessoa ensanguentada, deixando a cidade de bicicleta, que isso nunca foi... Eu, depois, os advogados de defesa me emprestaram o processo. Então, eu tenho uma cópia do processo em casa até hoje. Inteiro, né? Então, tem coisas lá que a gente fica se perguntando por que que não foi feito, né? O corpo não foi bem periciado, entendeu? Mas aí a gente sabe que no Brasil, a maior parte dos casos de assassinato não tem esse cuidado todo de fazer exames de DNA. Mas, a gente estava comentando um pouco sobre essa questão dos locais de poder mesmo, do poder simbólico, de as repúblicas particulares e as públicas, a questão que acontece na cidade pequena, que são os moradores e os estudantes que eles têm um ritmo diferente, uma relação com a cidade diferente. E esse crime, você chega a comentar que, inclusive, o delegado, ele estava sofrendo um processo por atentado violento. notícias de coerção de testemunhas, tem algumas coisas assim, mas também o jogo jurídico, ele acaba sendo um jogo de tentar disputar reputações, né? Eu também não posso afirmar com certeza o delegado tinha feito tal coisa, mas tinham notícias reclamadas sobre isso. Então, houve quem dissesse que o delegado quis criar uma repercussão para o caso para criar uma cortina de fumaça em relação aos próprios problemas que ele estava enfrentando. Pode ser verdade, pode não ser. O que se sabe? O caso aconteceu em outubro de 2001. O promotor que estava responsável por um processo penal, normalmente, o delegado tem 30 dias para entregar um relatório para o Ministério Público. E aí, quem faz a denúncia é o promotor, não é o delegado. Inclusive, a peça do delegado, o relatório, ele tem que narrar os fatos crime. Não tem que produzir o madernudo. Porque, na prática, não é assim que as pessoas fazem. E o delegado, ele pode aceitar o relatório do... O promotor pode aceitar o relatório do delegado ou pode solicitar novas diligências. E isso foi feito por mais de dois anos, porque o promotor queria que o delegado fizesse coisas que o delegado se recusava fazer. Não cumpria as coisas que o promotor pedia de mais investigações, de mais interrogatórios. O promotor, originalmente, não estava convencido da versão de... Jogo satânico. De jogo satânico. Ele achava que precisava ser... fazer um trabalho de investigação. Ao invés de ficar fabulando sobre os motivos pelos quais essas pessoas que ele já tinha o delegado escolhido para acusar, ele fica elucubrando sobre a personalidade dele, sobre o quanto eles eram suspeitos, sobre o quanto eles possivelmente eram desviantes e tal, investigar tipo o tintinho que tinha acontecido naquela noite. O delegado não estava fazendo isso. Por que não conseguiu, por que não quis, não sei. Mas por dois anos o promotor não acertou. só que nisso o caso ganhou repercussão nacional. Uma série de reportagens de mídia impressa na televisão surgiram, a coisa se espalhou pela internet. Então, a vida dos quatro acusados foi interrompida. Eles ficaram sob suspeição, sofreram violência na rua, a República foi apedrejada, eles tiveram que trancar e transferir os cursos. E aí, em 2004, no comecinho de 2004, se não me engano, teria que conferir. Entra uma nova promotora para cuidar do caso, recém-chegada na cidade, se não me engano. E eu entrevistei ela. Ela me contou que no começo ela também pressionou o delegado porque ela queria encerrar o caso, porque o negócio não estava andando, mas que ela foi se convencendo de que o delegado tinha razão. então ela resolveu apresentar a denúncia. Você pega a peça da denúncia, é uma peça bastante sensacionalista. Tem uma série de efeitos ritóricos e floreios ali e não tem coisas elementares que é a descrição das condutas. Enfim. Quem fez o quê e quem contribuiu para a morte dela. Exatamente. Uma das pessoas que foi acusada foi a prima da menina. numa sequência de sexo provavelmente de estupro e assassinada para caras. Qual que é a participação dela? Isso nunca foi descrito em nenhuma das peças. O processo tem dez volumes, são mais de quatro mil páginas. Então foi se tentando construir uma narrativa que funcionava, isso é uma das coisas que eu argumento na dissertação, justamente pela falta de clareza. Você acha que quanto melhor uma história for contada com mais detalhes, com mais informações, com mais precisão, mais verossímil, mais potente ela se torna? Mas nesse caso é o contrário. As lacunas criavam a possibilidade da proliferação de versões e de criar uma certa confusão na cabeça de todo mundo que deixava todo mundo apreensivo, todo mundo meio apavorado. Você constrói um cenário de horror a partir da falta de informações precisas sobre o caso. que corroboram para jogar o RPG que ele é desconhecido, lida com um misticismo. Ninguém sabe direito o que é que é RPG, ninguém sabe direito como é que essas forças satânicas poderiam influenciar e isso dá espaço para as imaginações florearem. A teoria básica, qual foi? A peça apresentada pela promotoria, o que que era? Chega a comentar aqui. É, então, ele é que está, essa peça da denúncia ela não conta a história do crime. Ela fala sobre o quanto eles eram estranhos, sobre o quanto tinham livros, quadrinhos, um menino tinha faca, tinha o pôster lá do filme do Corvo. Se construiu uma narrativa que tinha essas lacunas para criar um sentimento de insegurança, eu uso o conceito de um antropólogo chamado Michael Tolst, de obscuridade epistemológica, a coisa funciona porque ela não é bem inteligível. Todo mundo fica um pouco confuso. E o interessante, uma das coisas interessantes agora trágicas sobre esse caso é como o delegado e a promotora e esses operadores do direito que estão empenhados na acusação, eles fazem um jogo mimético ali. Assim como no RPG a gente joga e interpreta personagens e cria mundos ficcionais, eles emularam uma espécie de RPG. Então quando eles na peça da denúncia falam que um era o anjo da morte, o outro era o vampiro, o outro era não sei quem, eles estão tentando fazer um exercício de atribuir personagens e de construir personagens. Mas é um outro registro narrativo. Por isso que eu, inclusive no meu mestrado, falei sobre narrativas e não sobre discursos porque é uma forma específica de discurso que tem ali. É o jeito de contar uma história. O discurso não necessariamente conta uma história. Tem narrativas. Eles estão buscando contar uma história ali. E eles se emprestam do que eles imaginam que seja o jogo do RPG para construir uma acusação dentro da lógica de um processo criminal. Eles criam um espantalho chamado RPG e atribuem o... E é uma lógica de colonização. Então quer dizer, você tem um medo desse outro, desse desconhecido. Então você atribui características malévolas ao outro e pratica contra esse outro as características que você atribuiu ao outro. O Doutor Cic está falando sobre a violência colonial na Colômbia. Ele fala sobre como os caras da borracha, na época, no ciclo da borracha, tinham medo dessa selva e dos índios potencialmente canibais que iam atacá-los. O diabo fetismo da mercadoria. É o xamanismo colonialismo e selvagem. E ele diz que os agentes coloniais que promoviam massacres e torturas inenarrables contra os índios estavam praticando inclusive canibalismo contra os índios. Então esse mal que eles atribuíam aos índios eles mesmos praticavam contra os índios. É um jogo de apropriação da imagem do outro. E os índios por sua vez, os cunar daquela região, eles têm uns bonequinhos de cura que reproduzem a imagem do agente colonial. É muito interessante essas inversões. E assim como teve um monte de jogadores de RPG que lidou com o trauma das acusações brincando com isso. Brincando com a figura do promotor. Você lembra? Inclusive na revista, nos sites. Teve gente que brincou um pouco com o caso, mas também tentando tomar cuidado para não alimentar muito a proliferação de narrativa. O riso como forma de desarme. O riso como forma de desarme. Exatamente. Essas contra-efetuações que estão acontecendo. O que a promotora tentou fazer? Tentou construir um RPG em que os suspeitos eram de fato meio jogadores, meio satanistas, meio loucos. E, bom, a juíza aceitou a denúncia. Se não me engano, a denúncia mesmo foi apresentada em dezembro de 2004. E aí vai para a juíza, de jogo preto, e em meados de 2006 ela colhe e aí ela faz a pronúncia. Aí eles realmente são réus. Casos de crimes dolosos contra a vida aqui no Brasil eles vão para a júria popular. Você chama a ideia que são os crimes mais graves cometidos contra a sociedade, então os acusados têm que ser julgados por seus pares, não por um juiz togado. E aí o processo correu, mas mesmo assim, foram muitos anos se arrastando desde a pronúncia. E aí você vê o tipo de peça que é juntada no processo, tem prints de sites de RPG. Na época teve uma moça que fazia jornalismo, que inventou uma outra possibilidade que tinha sido um pagamento de drogas, que também foi outra coisa que não foi investigada, não tinha a menor sustentação aquilo, mas a internet nessa época já estava tendo esse papel de fazer ecoar. O pessoal está falando hoje em pós-verdade, isso não é novidade. Isso não dependia da internet para acontecer, tanto é que eu vou pegar uns caras da história, o Carlos Gimburg, falando sobre como se proliferou o medo das bruxas na Europa Medieval, que é mais ou menos o mesmo trabalho. A internet deixa as coisas mais rápidas, né? Sim, sim. E aí foi uma coisa muito feia que aconteceu, porque teve gente do meio do RPG que comprou essa versão e compobilizou a vítima, dizendo, resolveu transformá-la numa drogada, que teria se envolvido com as pessoas erradas e que, no fundo, pela sua própria responsabilidade, atraiu para se esse assassinato. Teve gente que é meio famosa no meio do RPG que sustentou essa versão, que eu acho que é uma coisa profundamente antiética de se fazer. Mas é esse jogo de apropriação do outro que estava ali em operação. Porque o que chamou muita atenção na leitura, na minha leitura da sua edificação, é o quanto realmente fez-se um esforço para encaixar aqueles jogadores, nem jogadores, alguns nem tinham jogado, né? Você conheceu? É, não, nem jogava, um deles só jogava. Os outros dois, eles tinham ouvido falar. E a menina também, a prima... É, não, assim, teve umas coisas de adolescente, dela ter ido tomar vinho no cemitério, sabe? Que não tem nada a ver. Mas nem jogava, não jogava. E aí, quer dizer, eles simplesmente falaram a culpa... E em determinado momento ele fala, né? É...